Uma das coisas legais do Leg Weave, que a gente está fazendo aqui, é que dependendo da atitude do meu adversário, eu trabalho ele não para passar, mas para pegar ou ir para outro lugar. Então, vamos estourar aqui a De La Riva, estourei, dominei o pé, abri um pouquinho, estendo a perna para tirar o gancho, passo por cima da perna e chego no meu ferrolho do Leg Weave. É importante saber que toda caminhada anterior do Leg Weave é para chegar nesse pit stop, nesse momento aqui, onde a minha perna ela evita a perna de baixo, a perna de cima ela está derrubada, então as duas pernas estão apontadas para o mesmo lado, eu estou dominando o quadril e estou tendo que lidar com o escudo. Isso aqui é o ponto que eu vou me reajustar, que eu vou ver o que o meu adversário está me entregando para prosseguir. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? O Miguel está me empurrando, eu vou esgrimar o braço de cima com os dois braços, e no momento que eu começo a pegar no cotovelo e a empurrar o braço, eu não empurro para o lado, eu empurro para cima, para que esse braço não cruze. Agora, o 9 e como eu vou botar o meu joelho aqui no quadril dele e a outra mão está aqui no quadril dele do outro lado. Então, eu estou pensando o Miguel dos dois lados e no que eu começo a enfiar o braço, eu começo a trazer o quadril dele. Notem que eu estou nas costas lá do outro lado, minha mão está por cima do braço dele, ou seja, ela chega no peito dele antes da dele e completa o cinto de segurança. Não ganho os pontos de passagem, mas ganho os quatro pontos de costas e um domínio muito melhor. Música 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 Música